Tá, aconteceu uma coisa um pouco estranha aqui agora Tá escorrendo uma água Esse hambúrguer veio uma rodela de tomate gigantesca, olha aqui Ficou uma meleca isso aqui, olha que difícil de comer isso 3, 2, 3, 2, 1 Tira a minha mão, galera, tudo comigo, vem! Não, vamos, 3, 2, 1 Olá, galerinha de Tami! Ficou meio foda de... Sim, querido É porque a gente tá longe, ele só fica depois Tem delay, entendeu? Vocês estão vendo? Tem que lavar a louça na chuchurral Começou a lavar a louça quando eu disse que ia gravar o vídeo Quando eu coloquei a câmera, dei o play, ele falou Ah, eu vou lavar a loucinha aqui que sobrou ao longo do dia Olha, galerinha de YouTube Você é o mais lindo aqui em casa, você tem que aparecer sempre nos vídeos É, Chile É verdade, eu tô mentindo, entendeu? Eu tô falando sério Você é o mais bonito que tem aqui É o seguinte, no vídeo de hoje nós vamos provar juntinhos, você e eu, eu e você O melhor e o pior hambúrguer segundo o aplicativo, tá? Segundo as avaliações do aplicativo Então eu tô aqui com o meu celularzinho aberto E aqui no iFood a gente tem várias abas diferentes Tem a aba aqui de mercado, que parece que agora o iFood faz mercado Mas eu nunca testei, eu achei que era só rápido fazer isso Mas agora o iFood também faz Tem pizza, lanche, sopas e caldos Japonesa, brasileira, árabe, chinesa Saudável, bebidas, sorvetes, cozinha rápida Frutos do mar e mexicana Hoje a gente vai pedir hambúrguer Se vocês quiserem que eu faça outro vídeo provando outro tipo de comida Vocês comentam aqui embaixo Pra eu saber, pra eu fazer pra vocês, tá bom? Inclusive eu quero dizer aqui já logo de cara que sou muito feliz Que vocês tão gostando muito desse tipo de vídeo assim De conhecendo restaurantes, provando comidinhas Porque vocês sabem que eu amo comer, né gente? Então pra mim é uma alegria É um prazer fazer esse tipo de vídeo Por isso que eu quero muito que vocês deixem sugestões de outros lugares pra eu conhecer Ou então outros tipos de videozinhos de comida pra eu fazer Porque eu vou adorar, entendeu? Já deixa o seu like aqui embaixo Se inscreve no meu canal, por favorzinho, por favorzinho, por favorzinho Se você ainda não é inscrito Compartilha com um amigo esse vídeo Que pode acabar gostando desse tipo de conteúdo E pode se juntar aqui a nossa galerinha e tudo mais, tá bom? Me segue lá no Instagram também, é arroba janamake Eu tô sempre interagindo com vocês Eu leio todos os comentários, eu dou coraçãozinho em todo mundo E eu fico o dia inteiro nos stories com vocês Então se vocês sentem falta de mim aqui no YouTube de vez em quando Me segue lá no Instagram, gente Porque lá eu fico o dia inteiro conversando com vocês Compartilhando tudo, 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 tudo Não chega de falar que eu já tô fazendo muito merchan nesse vídeo E vamos lá Coloquei aqui, ordenar por mais bem avaliado É uma hamburgueria chamada Salt Burger E ele tem 5 estrelas Tipo, 5 é o mais top, é o mais bem avaliado Então eu vou fazer um pedido nesse lugar chamado Salt Burger E aí eu tô indo aqui, ó Até lá no último, no último, no último, no último Que no caso é... Será que eu falo o nome do mais mal cotado? Será que eu posso falar? Será que eu não vou ser processada? Ele tem 1.5 estrelas Deu um pouco de medo aqui Não vou negar que deu um pouquinho de medo aqui Tem, tem como ler Eu não pretendo comer cúspido com o cozinheiro também, não Será que vem tipo cabelo na comida? Ai meu Deus do céu, me abençoa Deus Tá bom, então vamos ler Só a avaliação do pior Do melhor eu não vou ler Pra ser tipo assim, pra ter uma surpresa Meu Deus, só tem duas avaliações Uma menina colocou uma estrela Mas não justificou porquê E uma menina colocou duas estrelas Aí ele cotou 1.5 Tá, vamos lá Então não tem avaliação pra gente ler Vamos, né, rezar Pra que Deus tenha piedade E a gente não coma cabelo de ninguém Vou fazer aqui o pedido Vai demorar um pouquinho essa parte Então eu vou fazer aqui no off E quando a comidinha chegar Eu volto aqui com vocês Eu vou tentar pegar uma coisa próxima Dos dois restaurantes Às vezes se for hambúrguer de bacon Eu vou pegar em um Depois eu vou pegar em outro parecido No final eu conto pra vocês Quanto que eu gastei nos dois A única coisa que eu tô achando muito sacana É que no restaurante que tem a melhor avaliação A entrega é grátis E no restaurante que tem a pior avaliação A entrega custa 6 reais Vai que tem uma coisa estranha ali, né Ainda vou ter que pagar a entrega É complicado isso Rezem por mim Quando a comidinha chegar aqui Eu mostro pra vocês E a gente experimenta juntos Vamos lá Passaram-se meia hora E agora eu vou atualizar vocês Do que que tá acontecendo A hamburgueria menos cotada Que tem a pior avaliação Foi a que entregou mais rápido Eu fiz o pedido Às 22h32 Agora é 11h02 E já chegou Então assim Eu fiz o pedido Eles fizeram o lanche E entregaram em 30 minutos Acabou de chegar aqui, ó Veio nesse saquinho Sem nome Sem marca nenhuma Tá vendo? O único problema que eu tô achando É que não tá muito quentinho Assim, sentindo pelo pacote Não me parece muito quentinho Achei isso meio ruim Só que eu achei muito bom O tempo de entrega Foi muito rápido Quando eu vou pedir alguma comida De aplicativo É porque eu tô morrendo de fome E eu quero que chegue muito rápido Então ponto pra eles E o restaurante mais bem cotado Aquele salte Deu um problema Eu percebi que o meu pedido Aqui do iFood tinha sumido Eu olhei e apareceu como cancelado Aí eu liguei pra lá Falei com o atendente E ele me disse que eles estão Sem internet hoje Então pro iFood Aparece que o restaurante Dele está fechado Então todos os pedidos Que chegam São cancelados Aí ele fez o pedido de novo Comigo pelo telefone E aí sim vai ser feito Vai ser entregue Então vai atrasar um pouquinho O mais bem cotado Então assim Vai começar a nossa avaliação Nossa comparação Desde a hora do pedido Na hora da entrega Até a hora que chegar aqui O pior cotado Chegou rápido Chegou bem mais rápido Não quero dizer nada Mas Já agradou a barriga Da chanoca Agora a gente vai esperar O outro chegar Vai colocar um bloquinho Do outro E vai comer E vai avaliar E vai dizer o que a gente acha Combinado? Já volto Prontinho Agora nossos dois lanches Estão aqui Esse aqui É o mais bem cotado E esse é o pior avaliado Do aplicativo E aí a apresentação deles O mais bem cotado Vem nessa embalagenzinha aqui E o outro vem só Nesse pacotinho A embalagem dele Também é igual É bem simples Não tem nenhum nome Nada escrito Igual o anterior Que eu mostrei pra vocês Inclusive essa aqui É até mais bonitinha Tem umas estampinhas aqui do lado Tem umas estampinhas aqui E olha que interessante Esse aqui Que é o mais bem avaliado Não veio nada Só veio o lanche E esse aqui Que é o pior avaliado Veio ketchup Mostarda E guardanapo O preço dos dois Saiu igual A diferença é que Esse aqui não cobrava entrega E esse aqui cobrava Esse aqui eu paguei R$24 Com entrega grátis Esse aqui Eu paguei R$23 Mas é porque eu consegui Um desconto do iFood O iFood me deu R$10 de desconto Ele ia sair R$33 Com o valor da entrega Saiu basicamente O preço desse Porque eu consegui Um desconto com o iFood Se não teria saído R$33 Um pouco mais caro Então agora a gente Vai abrir os dois Vamos ver Vamos experimentar Eu pedi de sabores Meio que parecidos Todos eles tem carne Cebola, tomate Alface e bacon É o mais próximo que tinha O mais parecido De uma hamburgueria Para outra Esse aqui se não me engano Tem cebola caramelizada Só Então vamos abrir E vamos ver Antes de comer Vamos dar aquela avaliada Vamos olhar bem de pertinho Vamos ver se está tudo certo Esse aqui ó É o mais bem avaliado Não estranha que o pão dele É meio amarelado Tem uma cor meio diferente Porque os pães Dessa hamburgueria São coloridos Eles tinham pão verde Pão vermelho Pão laranja Então o pão tradicional Eles é um pouco mais amarelo Do que o normal Um pouco mais vivo Digamos assim Aí vamos ver aqui Tem uma maionesezinha temperada Ou super bacon A carne ali embaixo Cebola e tomate Apetitoso né A aparência dele é boa Parece ser bem gostoso Já esse aqui É com aquele pão de brioche Eu gosto bastante também Aí a única coisa Que eu não gostei muito É que o bacon dele Não é muito apetitoso Tá vendo Não tem uma cara assim De bacon suculento Tem uma cara de bacon frio Assim meio Sei lá Não sei explicar Acho que vocês estão entendendo O que eu quero dizer né Olha o bacon desse Olha o bacon desse Mais vermelhinho Mais tostadinho Tá vendo Esse aqui tá meio branco demais O alface dele É bem maior ó Pra fora inclusive Essa parte aqui Tá meio estragadinho Tá meio murchinho Tá vendo Ó Escurinho Na apresentação Esse aqui ainda me ganhou Tá Esse tá mais apetitoso Tá com uma carinha melhor Tá passando mais credibilidade Mais confiança Vamos comer Minha parte favorita Vou começar com esse aqui O mais bem cotado Vamos ver O gosto Bom Comer hambúrguer Nunca é uma cena muito bonita Então eu já peço desculpa aí Caso eu faça alguma coisa Muito feia E ó Hum Ó Tem que dar várias mordidas Pra ter uma opinião sincera Concreta Então eu vou ter que ficar Comendo aqui Pessoal Pra mim não pode faltar Isso aqui ó Maionese Sério Me julguem Comida pra mim Tem que ter maionese Qualquer comida Não só hambúrguer Então comenta aqui embaixo Aqui nos comentários Se você é team maionese Ou se você é team ketchup Porque aqui em casa A gente é dividido Xochô gosta de ketchup Eu por mim Se eu puder Eu coloco maionese Até no feijão Até na sopa Ó Cheguei na metade E o que que eu tô achando Eu pedi a carne Bem passada nos dois Porque eu odeio hambúrguer Escorrendo sangue Eu não gosto Então eu tô achando bem legal Tá bem gostosa a carne O bacon também tá bem crocante Bem passadinho Gostei bastante Mas confesso que não é O meu hambúrguer favorito Já comi outros Eu tenho outras hamburguerias Assim que eu sempre peço Porque eu gosto muito Não sei se eu pediria de novo Porque apesar de tá muito gostoso Não tem aquela coisa especial Que ele toca Aquela coisa que diferencia ele De outros lugares De outros hambúrgueres Tipo normais Que eu já comi Então Não tem nada de errado com ele Tá tudo certinho Pão tá bem gostosinho Tá macio tudo Mas confesso sim Que eu não tô achando nada De muito especial Muito tipo Ai meu Deus Sabe Vou dar uma pausa nele agora Só pra não ficar muito cheia Porque senão eu vou acabar avaliando Esse aqui mal Porque eu já comi muito né Normalmente quando a gente tá Com a barriga cheia A gente começa a falar mal das coisas Pai agora eu não gosto mais da comida Então vamos comer Antes eu encher a barriguinha Aconteceu uma coisa um pouco estranha Aqui agora Ai meu Deus Deve ser por causa do tomate né Tá escorrendo uma água Muito estranho O pão aqui embaixo Tá todo molhado Eu acho que é por causa do tomate Porque nesse hambúrguer Veio uma rodela de tomate Gigantesca Olha aqui Olha a brutalidade Da rodela de tomate Dos caras Gente É tipo um tomate inteiro Basicamente Então deve ter muita água Nesse tomate Tá escorrendo pro pão Já não curti essa parte Nossa Ficou uma meleca isso aqui Olha que difícil de comer isso Bom O cheiro tá ok Não tem nada de errado Aparentemente Mas ficou muito nojento Comer ele ó Olha isso A rodela do tomate É muito mais grossa Que o pão Gente Que estranho Vamos mandar ver Aqui nesse hamburgão Vamos tentar entender Por que que ele É tão mal cotado No iFood né Vamos ver Nossa 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 Vocês não vão acreditar No que tá acontecendo aqui A vaca tá mugindo Poxa Eu pedi bem passado Olha a água escorrendo É o sangue né É uma mistura Da água do tomate Com o sangue da carne Putz Olha aqui Olha como ficou o lanche Essa era bem passada Olha aqui a água Que ficou no prato Gente Que coisa Olha que coisa horrível Eu não vou ficar mexendo Muito aqui no hambúrguer Porque daqui a pouco Ele vai começar a desmontar Porque ele tá molhado Aí as pessoas vão começar A falar nos comentários Que eu tô brincando Com a comida Que eu tô tirando E não tá Não é intenção Mas eu fiquei muito decepcionada Porque eu pedi a carne Bem passada E veio assim Tipo sangrando A vaca mugindo Eu não consigo comer carne Assim tão mal passada E realmente ficou muito bizarra Essa coisa do hambúrguer Molhado Sabe Ai gente Que dó Não vai rolar Não vou conseguir comer não Vou matar esse aqui E volto a finalizar o vídeo Aqui com vocês Calma aí Então agora pra concluir Eu fiquei muito decepcionada De verdade Até mesmo porque O preço dos lanches É igual Eu paguei 23 nesse aqui E 24 no outro Na verdade Esse aqui Sem o cupom Do iFood Teria saído mais caro Do que aquele outro ainda Então assim Quando eu vi que ele era mal cotado Eu imaginei às vezes Que era um restaurante novo Que entrou há pouco tempo No iFood Que às vezes não teve Avaliação suficiente ainda Pra ele crescer na posição Realmente eu não imaginei Que o lanche ia ser assim Se eu estivesse em casa Num dia que eu tô morrendo de fome Aí eu entro no aplicativo Peço um hambúrguer E ele chegasse Isso aqui Eu ia ficar muito decepcionada Sério Eu não ia conseguir comer Eu ia ficar muito decepcionada Porque ele não é barato Se ele fosse muito barato Eu entenderia Não exatamente porque Não precisava ser assim Mas digamos que teria Alguma explicação Mas pelo preço que a gente pagou Isso daqui É assustador Sério Essa vaca mugindo Esse tomate gigante Essa maionese Saindo ali Olha ali como que ficou A maionese Depois que a água do tomate Soltou E molhou ele inteiro Olha que feio que ficou Gente Sério Nada justifica Essa entrega aqui Olha como ficou O pão de baixo Molhado Ele ficou fino A maionese ali Tá super soltando A alface Tá meio passado Nossa Sério Sério Não tenho o que dizer Mas ainda bem que eu pedi o outro Agora a barriguinha tá cheia Já comi Já jantei Então é isso pessoal Se vocês gostaram desse vídeo Não esquece Deixa o seu like aqui embaixo Porque é muito importante Se inscreve no canal E compartilha esse vídeo Com seus amigos Pra mais pessoas conhecerem o canal Pra mais pessoas se inscreverem Não deixa de me seguir lá no Instagram Pra me acompanhar todos os dias E é isso Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau